Muito obrigado, presidente, deputados e deputadas aqui presentes. Na semana passada eu fui surpreendido porque o presidente Jair Bolsonaro disse que não me conhecia, não sabia quem eu era. Dá para entender, afinal ele não sabe aonde está o Queiroz. Aliás, eu acho que a pergunta não é mais aonde está o Queiroz, e sim aonde está enterrado o Queiroz. A gente deveria perguntar isso a ele, né? Aliás, ele não sabe nem do Queiroz, ele não sabe quem comandou a tal da rachadinha, ele não sabe que a terra é redonda, que segundo o guru dele a terra é plana, né? Ele não sabe que tem desmatamento, porque nunca se interessou por isso, nunca foi à Amazônia. Ele não sabe que tem aquecimento global, ele não sabe que existe fome no Brasil. Aliás, disse que se pudesse daria filé mignon para o filho dele, que estava aqui agora há pouco, o embaixador, sobre a lei de abuso de autoridade, mais um minutinho, obrigado, sobre a lei de abuso de autoridade, disse que vai pedir um assessor para ler a lei. Ou seja, da mesma forma que ele nunca leu o texto que veio da reforma da Previdência. Veio apenas aqui entregar nas mãos do nosso presidente Rodrigo Maia. Poderia ter entregado um livro do Monteiro Lobato, que ele não saberia qual seria a diferença do negócio. Bom, diante disso tudo, eu quero pedir ao nosso mestre, que está lá no Planalto, para acordar, para deixar sair da campanha e trabalhar pelo povo brasileiro. Afinal, ele jurou que iria trabalhar pelo povo brasileiro, sem viés ideológico e que iria governar para todos. Eu também acreditei nisso, infelizmente. Valeu, tchau. Uau.